Música Sou pico louco por mil razões, sou o mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar, hei de vencer, acabou criança e hei de ser até morrer No futebol sou o melhor é evidente, nossa torcida cada justo está presente Hei de esperança, o branco é paz Vermelha raça que meu time sempre traz Hei de esperança, o branco é paz Vermelha raça que meu time sempre traz Sou pico louco por mil razões, sou o mais forte E no esporte serei sempre campeão Hei de lutar, hei de vencer, acabou criança e hei de ser até morrer Hei de lutar, hei de vencer, acabou criança e hei de ser até morrer No futebol sou o melhor é evidente, nossa torcida cada jogo está presente Hei de esperança, o branco é paz Vermelha raça que meu time sempre traz Hei de esperança, o branco é paz Vermelha raça que meu time sempre traz Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal